Então, vamos lá. Eu já deixei tudo, as medidas disponíveis pra vocês, não é verdade? Adiantei assim, ó, a parte onde já cortei, né? Deixei tudo recortado, já coloquei os botões nas posições pra não ter que ficar pegando balancinho e também já passei cola de contato onde vai ser necessário, porque aí a gente vai direto pros pontos de costura, tá bom? Ou então, pessoas iniciantes na costura têm muita dificuldade de fazer as curvas. Gente, na máquina de transporte, quer dizer, na máquina industrial, em muitas delas, nós temos um botãozinho aqui na frente, em cima do retrocesso, que permite a costura ponto a ponto. Através desse ponto a ponto, a gente consegue costurar com controle, por exemplo, uma curva, uma etiqueta mais pequenininha ali, né? Que precisa de mais cuidado, enfim, sobre isso. Vamos começar a costurar pelas laterais, tá bom? Pelo fole da bolsa. Então, eu recortei na medida que eu disponibilizei e arredondei os cantinhos aqui embaixo, tá bom? E aí, nós vamos costurar, a primeira coisinha aqui, nós vamos costurar o apoio aí, o tirante de alça. E olha aí, ó, deixei as pontinhas aqui no meio, ele tá grudadinho com cola de contato, coloquei aqui uma fitinha adesiva, só pra dar estabilidade enquanto eu dou uns pontinhos aqui na minha linda. Entro aqui, então, eu já tinha arredondado. Na parte onde eu não precisei arredondar, eu já vou marcar o centro aqui, pra eu posicionar corretamente o tirante da minha alça. Então, eu venho aqui... E deixo dessa forma, tá bom? Tá. A argolinha, vou passar uma costurinha bem bonitinha aqui, só pra dar aquele acabamento mais fofo, que nós amamos. Esse ponto tá muito miúdo, ele tá no três, vou deixar no quatro, porque a gente tá costurando montana. Agora que eu passei aqui, né, a costura, eu vou passar outra costura aqui, tá? Deixo na máquina uma agulha de mão, porque pra dar o acabamento, eu não quero que nenhuma linha fique aparecendo, não der aquela impressão de anteninha de barata, sabe? Pronto, tudo lindo e maravilhoso. Mas eu cortei a tira, ela tá maior do que a medida que eu passei pra vocês. Então, aqui tá o direito aqui do meu montana. Eu vou colocar o direito do meu montana, olhando pro direito do meu montana. E a gente vai passar uma costura aqui na lateral, tá bom? Ele vai ficar assim, ó, dessa forma linda, tá bom? Estão preparadas? Olha isso! Ele vai ficar assim, gente, na lateral da bolsa. Ai, para tudo, que coisa mais linda! Olha isso! Agora a gente vem aqui pro espelho principal, tá bom? Vou fazer uma costurinha. Deixa eu mostrar. Eu cortei, arredondei somente duas pontas. Nessas pontas em que eu arredondei, eu marquei 10 centímetros, passei uma fita crepe, passei cola de contato. Agora eu já posso tirar a fita crepe, tá? Tá bonitinha aqui já. Porque aqui, gente, eu vou fixar o reforço da lapela, que eu nem recortei nem nada. Eu só passei a cola, quer dizer, não arredondei, eu recortei, mas não arredondei. Passei a cola de contato, já coloquei o botãozinho pra dar o acabamento, tá bom? E aí, a gente já vai posicionar aqui, nessa marcação de 10 centímetros. Então, eu vou deixar assim, ó, com sobra mesmo do reforço aqui da lapela. Depois eu dou o acabamento nisso, tá? Fixa. Aí, bem no centro, ela ficou em 3 centímetros. Então, ó, daqui de cima, que é o reforço da lapela, né? A parte de dentro, porque o botão não aparece por fora. Parece que tem mais medidas pra passar pra vocês. 6 centímetros, tá? Ó, daqui pra cá, 6 centímetros. A gente vai falar sobre a marcação aqui da alça, tá bom? Aqui de cima, aqui de baixo, né, ó. De baixo, vamos fazer assim. Daqui da parte arredondada para dentro da bolsa, vamos dizer isso, 12 centímetros e meio, essa eu lembrava. Ó, vai medir 12 e meio pra dentro, tá? E risca. E aí, ó, daqui de fora, deixa eu mostrar minha marcação. Daqui de fora, para dentro, 3 centímetros, tá? Então, daqui pra cá, 12, daqui pra cá, 3. Tá bom? Que é onde a gente vai posicionar pra costurar. Já cortei na medida e passei cola de contato. Então, é só unir aqui. Uma costura dos dois lados, tá bom? Essa marcação que eu acabei de falar pra vocês, eu venho aqui, ó, com a minha fitinha dupla face, na pontinha aqui, ó, no avesso aqui, tá? Da minha alça de mão, mas só na pontinha mesmo, pra eu poder posicionar ali e ela ficar enquanto eu estou costurando. Olha aí, ó, deixa eu ver se dá pra mostrar. Ó, faz aí o xizinho, tá? E costura. Eu acho que fica fácil. Confere aí se vai costurar certo, se não tá fora de órbita do planeta. Bora! Agora, vamos fixar aqui, ó, o nosso viva italiano e o nosso fole. Pra facilitar, a gente pode usar aqui uma outra fita dupla face. Então, a gente pode colocar aqui pra facilitar ainda mais, certo? Agora, gente, a gente vem aqui pra lateral e vai colando. Olha que facilidade, papai. Olha isso. Pera aí, vou mostrar. Só vou colando, ó, gente. Fala sério. Mônica, dá pra fazer na máquina doméstica? Dá pra fazer na máquina doméstica sim, gente. Tem que trocar agulha, tem que colocar um outro pé calcador, entendeu? Tem que fazer uma série de coisas, mas dá, certo? Mônica, dá pra fazer na máquina de transporte simples? Mesma coisa. Troca agulha, coloca o pé calcador corretamente, dá. E na transporte duplo, bebê, você só não faz... Você só não costura um pedaço de concreto que o resto... Maravilha! Dá pra fazer na máquina de transporte simples? Olha isso, gente. Fala sério, meu Deus. Fala sério, meu Deus. Vou medir aqui a altura certinho. Onde eu tenho que por isso. Pra esconder aqui a saliência do danadinho. Tem que ser antes de eu costurar, né, gente? Porque depois, só Jesus na calma. Olha aí, papai. Maravilhosa. Eu não sei vocês, mas é nessa hora que eu olho e falo, não vou vender. Aqui o excesso. Ô, gente, pra trabalhar com montana também não pode ter tesoura meia boca, hein? Não dá, porque ela fica que nem EVA pra recortar a misericórdia. Fica tudo mastigado se a tesoura não tiver boa. Nós vamos costurar. Tipo assim, ó. Vai começar aqui, vem. Costura, sobe, vira, desce, vai. E termina. Tá? Agora é uma costura só. Tá bom? Olha, gente, lembra que eu falei pra vocês da curvinha? Às vezes a pessoa não tem tanta experiência e na hora de fazer a curva... Pronto. Empurrando. Gente, olha isso. Ah, meu Deus. Gente, a alça corrente vem agora aqui. Finge essa delicadeza de ser que eu sou, né? Os alicates de Dona Mônica. Prontinho. Vamos fechar. Bolsa nova e exportável, tá? Aê, minha gente. Olha isso. Pera, 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 pera. Aê. Não ficou linda, gente? Pera aí que ela tá tortinha aqui. Deixa eu direitar, né? Não pode deixar tortinha, não. Tem que deixar bonitinha. Aê. 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 Abertura